Qual a importância do Congresso para o PCdoB? O Congresso Nacional do PCdoB é o maior movimento democrático do partido. Nele, a gente discute o que é bom para o país e, mais do que discutir, dá as mãos e se une para sair com a força necessária para botar em prática as nossas ideias. Todas essas vozes, todos esses sonhos, se transformam numa coisa só, um projeto sólido, viável, capaz de fazer os avanços que o Brasil ainda precisa. Obrigado.